Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, essa aula está sendo gravada no dia 14 de 11 de 2019. Dica 2433, hoje eu vou iniciar com a CBR CT32 do ACBR Libre DLB com o INDEB. Aqui no projeto ACBR, na página projetoacbr.com.br.forum.files, nós temos aqui a CBR Libre CT. Vamos baixar essa DLB. Nessa parte aqui, quando ele abrir, nós temos aqui os downloads dos demos. Vamos clicar nele. E aí nós temos exemplos no C, C+, e aqui nós temos a parte do download. Vamos clicar nela. Estou baixando aqui a CBR Libre. Vamos baixar ele no computador. Depois que eu descompactar o ACBR Libre CT, ele vai baixar esse BIM e as dependências. Se eu clicar em BIM, eu vou ter CD CL ou CD CAL. No meu caso, eu vou baixar esse aqui e vou escolher a CBR CT32.LL, pois o meu sistema é em 32 vezes. E aí a gente já leva junto as dependências. O ACBR 32 mais as dependências Libre e o Open, vamos levar isso para o nosso diretório de trabalho. No caso, eu vou copiar isso aqui para o nosso diretório de IRP Matos, que é o nosso sistema onde nós utilizamos os programas. Estou aqui no meu projeto de componente CBR. Vamos vir aqui, vamos criar uma nova window. Ela será uma tela em branca, vou dar OK. O nome da janela será ACBR CT. Vamos dar OK. Vamos primeiro criar um EDT. Texto. Vamos botar aqui. Botão direito, Description. Ele vai chamar EDT IN. Vamos para o próximo pano. Ele vai chamar TRANSMISSÃO. Vamos dar um OK. Vamos clicar no botão. Botão direito, Description. O nome do botão será BTN INICIALIZAR E FINALIZAR. Vamos dar um OK. Vamos agora entrar no código do botão. Resposta ISBOLEN igual ACBR INICIALIZAR. Abre parênteses. Entre aspas, nós vamos colocar o nome da DLR. ACBR CT32.DLR. Vírgula entre aspas. Vamos colocar o nome do método. CT INICIALIZAR. IF B. Resposta igual a TRUE. Então, aqui, nós vamos fazer os comandos. Aqui no final, vamos botar ACBR FINALIZAR. Abre parênteses. Vamos simplesmente copiar esses métodos aqui. E vamos vir aqui. E vamos copiar FINALIZAR. Já está pronta a nossa rotina. ACBR INICIALIZAR e ACBR FINALIZAR. Colocando ADLL e os métodos INICIALIZAR e FINALIZAR. E aqui no meio, serão os futuros comandos que a gente vai colocar. Bom, aqui nos comandos, agora, vamos botar o seguinte. Apenas para dizer se está tudo OK. IDT RESPOSTA igual CTE CTE INICIALIZADO com SUCESSO. Vamos dar um OK. Para quem acompanhou desde o início, nós temos aqui ACBR INICIALIZAR e FINALIZAR. Em que a gente colocou para receber os parâmetros da ADLL e do método. Por isso, colocamos lá ACBR e o método ADLL. E aqui também, nós temos o método da procedura. FINALIZAR ACBR, recebendo ADLL e o nome do método. E vamos testar. Eu estou aqui no meu ACBR CT. Vamos clicar em INICIALIZAR e FINALIZAR. E deu o CTE INICIALIZADO com SUCESSO. Primeiro método e segundo método já OK no CTE. Compartilhe o canal do YouTube Amarildo Matos nas suas redes sociais. Deixe seu like, seu joinha. Valeu, tchau, fui!